Olá, se você tem o hábito de falar mal das pessoas, então esse vídeo é para você. Mas se é alguém que está falando mal de você, então você precisa assistir esse vídeo. Tem muitas pessoas que falam mal uma das outras e que parece que está tudo bem. Mas veja só, quem fala mal dos outros não é o outro quem está sendo mal visto, e sim a pessoa que está falando mal. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa colaborativa, vou todas as quartas no culto, estou sempre na igreja, sou participativo e eu contribuo até com o dízimo. Estou sempre orando, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa dada. Só que a pessoa não para de falar mal dos outros, simplesmente não para. Quando você fala mal de alguém, você mesmo está se expondo, mostrando o seu caráter àquele que está te ouvindo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz, Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Essa passagem já diz tudo e vem para reforçar que quem fala mal dos outros está se colocando como juiz. Se você não gosta de alguém, afaste-se da pessoa, mas não fale mal dela de forma tão venenosa assim, porque isso só fará mais mal a você. E para você que está sendo vítima dessas pessoas que te atacam, te digo, não dê importância demais para isso. Quando você não liga, a tendência é da pessoa que está lhe atacando desenvolver algum tipo de doença nela mesma. Às vezes, é a inveja que impulsiona a pessoa a falar mal de você. Elas querem ofuscar o seu brilho, o seu sucesso, suas conquistas. Às vezes, ela queria ter a vida que você tem, mas como não consegue, ela busca essa ferramenta maldosa, que é de falar mal das pessoas, falar mal de você, mas não dê ouvido a elas, não dê hip hop. Igual aquela pessoa que grita seu nome e você não ouve, ela por sua vez irá desistir, já que você não está dando atenção. Eu sei, sei que não é fácil. Sei que não é fácil conviver com aqueles que falam mal da gente. Por isso mesmo, afaste-se delas. Evite esses males no seu ciclo de amizade. Perceba também que se até Jesus falar o mal dele, por que não vão falar de nós que somos tão imperfeitos? Chega dessa falácia. Se você não consegue, se você não se aguenta e quer sempre falar mal dos outros, olha, fecha a boca. Passa um zíper na boca. Chega dessa ideia de querer denegrir os outros. Você não é melhor que aquele de quem você fala. As pessoas ao te ouvirem, irão te ver como alguém que não merece confiança. E quem compactua com suas ideias, nada mais são do que jogadores, e que em algum momento, também irão falar mal de você. É um ciclo vicioso. É um hábito ruim. Quando você fala mal da pessoa, ou é porque você tem rança da pessoa, raiva ou ódio. E isso é um pecado muito grande, porque você está se colocando no lugar de juiz. E tem mais. Lá no livro de João diz, que aquele que odeia seu irmão é assassino, e não tem a vida eterna. Seja uma pessoa grande. Alguém que olhe para você e se sinta confortável. Defeitos todos nós temos. Mas tem coisas que nós podemos evitar. A começar por calar a boca. Se for para não falar bem do próximo, shut up. Cala a boca. Porque quem fala mal da pessoa, revela mais quem você é, do que a pessoa de quem você está falando. Não tem justificativo, argumento para falar mal de alguém. Não interessa o que o outro fez, se você que se diz cristão, então está na hora de você rever os seus conceitos. Não interessa. Faça análise sobre você mesmo. Reflita sobre isso. E se mesmo assim, você ainda decidir, querer continuar falando mal das pessoas, então, olha, eu sinto muito para você. Sinto muito. Tá? Não interessa se o outro também fala mal de você. Não interessa se o outro, talvez não tenha coisas boas, das quais você poderia falar dele. Não interessa. O que interessa é você. O que interessa é você fazer a sua parte. Eu estou vendo tudo isso aqui. Eu vou te levar muito. Eu vou te levar muito lá. Eu vou te levar. Eu vou te levar muito. Obrigado.